Vara verde concluída, você encontra o vara verde aqui no porto dos ladrões E aqui acima de armadilho, se você tiver lá perto do deserto ele vai aparecer para você Se você já conhecer ele né O que você conhece sobre minha operação? Minhas vendas de munição? Eu tenho uma rede de distribuição, sim, por terra e água Era todo o freio mudado por água no rio Não muito agora, mas eu gosto Mais bandidos lá Só meus barcos, eles foram tomados por minha competição Os Del Lobos estão pegando em Montana, por Stillwater Creek Pegue eles, ok? Eu vou te recompensar, ok? Vamos lá ver se ninguém vai me atrapalhar Vamos lá ver se ninguém vai me atrapalhar Vamos lá V entendendo E aí Vem hay Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.